Até muito recentemente, existia a casa onde eu nasci, 1960, aqui em Maringá mesmo. O clima em Maringá era muito diferente do que é hoje. Eu frequentava muito a estação ferroviária, além de brincar no trilho dos trens, a caçar rã. Tinha um árvore, isso é hípico, e 20 homens que estão para abraçar uma árvore. A zona véia, o que me vem em mente, assim, que era muito parecido com o filme de faroeste. A senzala, para nós, foi um marco, um divisor de águas do que era diversão. E nós fizemos lá a primeira festa punk, de uma loja de disco muito boa. Chegava tudo, chegava. Eu gastava todo o meu dinheiro para ele ter. A gente tocou com o Titãs, o Marão Vermelho, você pegar as músicas lá, estão muito atuais. Criar um som próprio. O que eu sempre falo, o Virga e o Ferro, ele tem um som próprio. A grande merda que aconteceu com a gente é que a gente nunca gravou nada. O Maringá é bacana, eu gosto, o Maringá tem muita banda. Só que os espaços são muito reduzidos, né? Trabalhar com muita seriedade e poder amanhã depois ser lembrado.